Música Caros amigos, caras amigas, bem-vindos. Lembrando que para mudar o mundo, viver bem, começa por meio de uma reforma íntima. Hoje convido você para refletirmos sobre as causas de uma vida infeliz. Nós nos recordamos que Kardec, na obra Céu e Inferno, escreveu no Código Penal da Vida Futura que cada imperfeição traz consigo uma consequência desagradável. Hoje, quando nós andamos pelas ruas, nós percebemos uma multidão de espíritos infelizes, não só pelas questões materiais, mas também pelas questões espirituais. Nós não estamos falando apenas daquelas pessoas que pedem um sinal, daquelas pessoas que de alguma maneira, materialmente falando, estão abandonadas, mas de todas aquelas que nos demonstram estar perdidas, estar andando num mundo feito zumbis. Muitas delas ainda não acordaram, estão dormindo, passam-nos como sonâmbulos. E eu pergunto a você, olhando todo esse estado de coisas, se você tem condições de imaginar o mundo daqui a 50 anos. E é por isso que, de tempos em tempos, há que haver, sim, os expurgos, porque quando nós percebemos uma epidemia, pessoas com doenças extremas, contagiosas, elas vão sendo levadas para isolamentos. E assim, o universo também busca separar esses espíritos inferiores, porque tiveram toda a oportunidade, mas junto daquela população a qual vive, não aproveita essa oportunidade. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 13, o apóstolo disse, Porque se viver desconforme a carne, morrereis. Nos parece, viver como a carne é dar vazão aos impulsos inferiores. E quando eu dou vazão aos meus impulsos inferiores, eu vou agir como se fosse uma criancinha, aquela mimada que não pode ouvir, não. E com isso, estamos vivendo uma infância espiritual. Comentando essa passagem de Paulo, no capítulo 78, da obra Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, Emmanuel escreve com o belo título, Segundo a Carne. E ali, ele esclarece que todo aquele que vive dando vazão aos impulsos inferiores, tem uma vida vazia, a limitação para ele é um fantasma, ele só tem noções negativas, o sofrimento para ele é um desespero, o trabalho revolta, e o amor é um acidente do desejo individual. A dor para ele é intolerável, uma disciplina? Prisão. Auxiliar os outros? Que é isso? É humilhação. Ele é um verdadeiro infeliz, porque traz, dentro de si os conflitos da posse, aqueles mesmos que levam a cometer crimes hediondos, porque, conforme vai dizer Emmanuel, age como um selvagem. E nós acrescentamos, pensando que pertence a uma civilização. O que nós podemos esperar de indivíduos que agem desperdiçando as bênçãos e oportunidades de viver como Espírito desde agora? Esse é o convite de Paulo há quase dois mil anos. Quem vive segundo a carne, desencarna, e, nas palavras de Emmanuel, encontra sepultura, tumba, escuridão, sombra e impossibilidade. Portanto, ele realmente está morto. Não há vida eterna, não há espírito eterno. E, avançando nessa reflexão, vamos lembrar um pouco também dos sete pecados capitais. Isso traz, isso causa uma vida infeliz. São eles, gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. Mas, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já aprendeu que dar vazão aos impulsos inferiores, cometer os sete pecados capitais, são efeitos na carne. As causas são daqueles espíritos endurecidos, egoístas e orgulhosos. Essas duas chagas da humanidade. E o que essas quedas vão provocando em nós? Sofrimento. A alma sofre as consequências dessas imperfeições. Porque, contrário disso, felicidade será sempre sinônimo de purificação. Melhora como ser e melhora como indivíduo. Então, nós fomos também buscar para contrapor esses sete pecados capitais, os sete elementos que já foi falado aqui no outro estudo, numa outra reflexão, os sete elementos que estão contidos no Sermão do Monte. E aí eu convido você para ir lá fazer a sua leitura, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mas, será feliz aquele que cumprir os sete mandamentos que Paulo Apóstolo chamou de virtudes negativas. Isto é, eles trazem um comando, um comando não, não faça isso, não faça aquilo. Que é direcionado para os espíritos que ainda precisam conter dentro de si esses impulsos inferiores. Então, vamos lembrar quais são essas virtudes negativas. A primeira virtude negativa é não tenha outros deuses. Somente seja fiel e tenha para si Deus que é o Criador e o único proprietário de tudo que está à nossa volta, inclusive de nós mesmos. Não seja idólatra, não se curve a nada a não ser a Deus. Tem gente que idolatra um barco, um carro, mulheres, pessoas. E muitos se curvam diante dessas pessoas pensando que essas pessoas são os seus deuses. Estão extremamente enganadas. Nós vamos mencionar aqui na nossa casa, no Espiritismo, que não há, por exemplo, Kardecismo. Kardec, quando perguntou na questão 625, quem era o modelo e guia, os espíritos apontaram o dedo para Jesus. Jesus não foi para Kardec. Portanto, o próprio Kardec diz que a doutrina é dos espíritos. Para trazer um exemplo, que não devemos nos curvar a nada, senão a Deus. Então, não tenha outros deuses. Não seja idólatra. Não idolate, por exemplo, o dinheiro. Não tenha o dinheiro e os bens materiais como o seu Deus. E este foi apenas o comentário da primeira virtude negativa. O primeiro não. O segundo não, a segunda virtude negativa, é não usar o nome de Deus em vão. E há um hábito muito interessante. Muitas vezes, nós estamos pensando coisas muito ruins dos nossos irmãos e nós dizemos, vá com Deus. Ou, às vezes, nós queremos nos livrar daquela pessoa e a mandamos para o inferno. Vá com Deus para o inferno. Isso é usar o nome de Deus em vão. Depois, nós teremos, então, não matarás, não matarás. Não é não matarás o seu semelhante, não matarás o homem, não matarás o indivíduo. Não matarás. Não adulterarás. O adultério, ele se apresenta, não só entre os casais na traição, mas de uma série de outras maneiras. Inclusive, por exemplo, adulterar a palavra sagrada e levar segundo os próprios interesses para fazer com que a pessoa passe a adorar um Deus que não existe. Um Deus do exército, um Deus irado, um Deus que manda matar. Isso é adulterar. Fraudar. Não furtarás. Não furtarás. Tem gente que furta a dignidade alheia. Quando uma pessoa é forçada a fazer algo que não quer, ela teve furtada de si, tomada de si a sua dignidade. Não é só os bens materiais. Inclui também os bens materiais. Não darás falso testemunho. Aqui, por exemplo, os falsos profetas estão por aqui. Eles cometem o adultério da palavra e também prestam falso testemunho. Então, não, diante da justiça divina, não seja aquele que dá o falso testemunho. E, por fim, a sétima é não cobiçarás. Aí você tem um roteiro para atuar em cima daquelas causas das nossas aflições atuais. E também, desta mesma forma, você vai atuar em cima das causas das aflições anteriores. Nós teremos dentro do decálogo as virtudes positivas, que é santificar um dia para ter uma relação com Deus, trabalhar e honrar pai e mãe. Então, aqui há um tripé. Quando Jesus, numa passagem de Humberto de Campos, ele é confrontado por sua mãe Maria, que havia, como mãe, ido ao sinédrio para pedir um trabalho e encaixar Jesus ali naquele ensino, naquele estudo, Jesus nos dá essa lição dos Dez Mandamentos. Porque ele, parado na porta, sabendo já o que significava aquela ida de sua mãe a algum lugar, e ele, já tendo conhecimento íntimo, ele pergunta o que ela, sua mãe, queria dele. E ela fala, olha, estou preocupada com você, preocupada com o mundo. Então, eu acho importante você ter uma colocação, um trabalho. E aí, ele escolhe trabalhar com o pai José na carpintaria, dar uma lição de honrar pai e mãe, ficar ali na família, trabalhar e santificar essa relação com Deus. É bem interessante, está na obra Humberto de Campos, naquela coleção, eu indico você ler o livro Boa Nova. E, aqui já caminhando para encerrar nossa reflexão, lembrar Emmanuel, na questão 381, na obra O Consolador, Psicografia de Chico Xavier, onde ele nos remete aos obsessores terríveis, que são orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. E a maioria de nós é infeliz porque é vítima dessas energias perversas que habitam o coração da criatura, que a deixa cega para a luz de Deus. Mas, contra isso, há um remédio. Emmanuel nos convoca a um novo gênero de prece, trabalho, fé, esforço e boa vontade. Com isso, nós atingiremos as causas da vida infeliz. Murilhe o seu espírito, corrija suas imperfeições, não dê vazão às suas paixões inferiores, contenha-se, diga não para as suas vontades, aquilo que lhe faz mal, aquilo que lhe causa queda moral, diga não e sofra essa dor do seu próprio não, mas, seja você o artífice do seu próprio destino, para que não haja, como foi dito nas escrituras, choros e ranger de dentes e ser levado para longe daqueles que você ama, perdendo a oportunidade da autocorreção, do burilamento próprio, dessa grande oportunidade que Deus nos dá de não morrer segundo a carne, porque o Espírito é eterno. Essa foi a nossa breve reflexão de hoje, eu espero que tenha servido a você de alguma maneira. Use essas indicações para também contribuir conosco, colocando mais algumas questões aí, nesta breve reflexão. eu peço a Deus que abençoe você e sua família, fique conosco, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, clique no sininho, deixe o seu like, seu dislike, enfim, contribua com o crescimento aqui desse pequeno espaço que é para levar o bem e a paz na Terra. Revelar e religiosidade e espiritualidade. Um abraço. e não Legenda Adriana Zanotto